E aí está essa Igreja Carnal, nós entraremos nisso esta semana. Igreja Espiritual, Igreja Carnal. Eles estão todos regressando direto para as igrejas-mães. A Bíblia disse em Apocalipse 17 que eles fariam isto. Estão retornando agora mesmo, todos eles agindo assim, organizando-se. Rapaz, nós temos certeza, nós nos organizamos, nós somos isto e somos aquilo. Não foi assim no princípio. Tirando todo o poder da igreja e pondo-o sobre um bispo ou papa. Deus está em sua igreja, entre o seu povo. Manifestando-se através dos leigos e por toda parte. E no dia de Pentecostes, quando aquela coluna de fogo desceu sobre o povo, você notou? Ela se dividiu? E línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Fogo, como línguas, pousando sobre cada um. O que Deus estava fazendo? Separando-se a Igreja, entre cada um. Dividindo-se na sua igreja entre cada um. Dando as mulheres, o homem e todas as partes do seu espírito. Dividindo-se entre a igreja. Repartindo-se entre sua igreja. Como pode um homem vir e dizer, o homem santo é o papa, o homem santo é o bispo? O homem santo é o Cristo! O homem santo é Cristo! O Espírito Santo em nós! Como você pode dizer que os leigos não têm palavra a dizer? Cada um de vocês tem algo a dizer. Cada um de vocês tem um trabalho a fazer. Cada um de vocês tem de levar uma mensagem. Glória! O Espírito Santo se dividiu no dia de Pentecostes. Deus repartindo-se. Naquele dia, sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim. Eu em vós e vós em mim. Naquele dia, o Espírito Santo se dividiu no dia de Pentecostes. Naquele dia, o Espírito Santo, sobre todos, em todos, através de todos. Amém! Aí está! O Espírito Santo tem direito de se mover por toda parte que ele queira. Sobre qualquer um que ele queira. Você não tem de aceitar o que algum bispo ou algum sacerdote diz? Ele é o nosso único sacerdote. Certo! Um sumo sacerdote. Agora, profeta, sacerdote e rei. O Espírito Santo tem direito de se mover. Hoje é este dia. Então, aqui eu vejo.